Primeiramente, eu quero agradecer a todos que ao longo desses anos nos acompanhou e nos deram coragem para manter isso. Porque nos primeiros anos eu tinha umas amigas que estavam comigo, eu estava com elas, aliás, mas elas saíram. E como a igreja intitulou a caravana o nome de Hilton Pacheco, que era meu esposo, eu me vi quase que responsável para caminhar, fazer a caminhada e levar isso ao longo desses anos. Nunca pensei em chegar aos 25 anos, mas aqui estou com 25 anos já de cabelos brancos, mas com muita coragem. Como é que foi a caminhada até Caicô esse ano? Esse ano a caminhada, todo ano são muitas emoções, porque ao longo da estrada a gente é muito acolhida por todas as prefeituras. A gente chega em Acari, tem uma recepção, a gente chega em Cruzeta, tem outra recepção. E São José e Iucas chegam a nos botar no colo e carregar e aliviar o nosso cansaço. Então, Caicô está nos aguardando e com certeza Tadeu também vai nos levar no colo. Esse momento que a senhora vive, de 25 anos, a senhora pensa talvez numa transição no futuro? Quem vai estar auxiliando? A senhora pensa aquele momento, não, eu vou descansar e quero que alguém continue esse trabalho? Bom, a gente tem uma equipe hoje, assim, mais ou menos fortalecida, que seja Jorge e Bebeca, que chegaram e fizeram o corpo comigo, porque eu estava no momento que saiu Ana Cláudia e Thaís, que eu fazia parte. E tem comigo uma peregrina que é a Gracinha, que desde o primeiro momento, ela não fazia parte da coordenação, mas estava sempre presente em todas as caminhadas, entendeu? E quando eu fiquei só, ela me acolheu, me fortaleceu e me deu força para continuar. E aí foi chegando, Bebeca já fazia parte da caminhada logo no início, e Zé Jorge chegou para somar, como empresário, como sabendo do que poderia acrescentar para melhorar a estrutura, e ele foi chegando e foi me dando esse suporte.